Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso Pedagogia. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma disciplina do nosso curso, agora já no terceiro ano. Conforme vocês têm observado na plataforma Moodle, a organização da disciplina de metodologia da pesquisa em ciências da educação 3, ela foca nitidamente na construção do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele soma tudo que vocês estudaram no decorrer do curso e agora irão utilizar como ferramentas teórico-metodológicas para a construção do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa em si, ele soma todas as leituras, conhecimento, análise daquilo que vocês já têm construído teoricamente e empiricamente para que vocês possam definir o objeto de estudos que vocês almejam para essa formalidade. O projeto de pesquisa, na verdade, tem que ser algo que vocês se identifiquem muito. O objeto de estudos tem que ser algo que chame a atenção de vocês, que vocês tenham, de fato, vontade de realizar a pesquisa. Ou seja, existem várias temáticas, existem vários problemas de pesquisas, possibilidades a ser identificadas nas áreas de educação, por exemplo, nas áreas de educação especial inclusiva, na área da gestão educacional, nas políticas educacionais, na área da educação do campo, na área da alfabetização, dentre muitas outras que possivelmente poderão vir ao encontro do interesse de vocês. Além disso, temos outras áreas diversificadas do currículo e que possam ter chamado a atenção de vocês no decorrer do curso, tais como as denominadas áreas de educação em outros espaços, como a educação social, a educação hospitalar, a pedagogia empresarial e assim por diante. Todas essas e outras possibilidades serão dadas como exemplos, como possibilidades de projeto de pesquisa na plataforma Moodle na disciplina. E vocês poderão consultar na Midiateca as possíveis áreas de construção de pesquisa e seus objetos. Por exemplo, na área da educação em outros espaços. Digamos que algum de vocês têm afinidade em pesquisar algo na educação social, por exemplo, o que é educação social, qual seria a atuação do pedagogo na educação social e assim por diante. Vocês vão delimitar um objeto nessa área. Existem inúmeras fontes e possibilidades de problemas de pesquisa nessa área. Desde, por exemplo, a identidade do educador social, até mesmo alguma problemática maior relacionada à violência, ao trabalho do pedagogo na esfera social, junto às equipes multidisciplinares, a educação do idoso, que inclusive na própria universidade nós temos a Universidade Aberta para a Terceira Idade, que compõem, por exemplo, a gerontologia educacional, que é uma área nova de pesquisa, uma área não tão nova assim, mas na pesquisa ela é uma área que está sendo mais divulgada, promulgada com a sua cientificidade de uns 10, 15 anos atrás. Para cá. Então eu convido a todos vocês, alunos, que somem nisso e busquem fazer, de fato, projeto e pesquisa de uma forma que vocês se encantem. O objeto de estudos tem que ter algo relacionado aquilo que desperta em vocês o interesse pela pesquisa. Sejam todas e todos muito bem-vindos e nas rodas de conversa da disciplina falaremos especificamente sobre a construção do projeto do projeto de pesquisa. Um abraço!